Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês o novo Volkswagen Nivus Comfortline 2022. Quer saber todos os detalhes? Deixe o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Por R$ 113 mil você leva pra casa a versão de entrada do novo Volkswagen Nivus 2022. E aí, será que ele é melhor do que o novo Fiat Pulse? Vou mostrar pra vocês todos os detalhes e vou dar a minha opinião sincera. Começando pela frente, um ponto positivo, já temos iluminação em LED, farol com acabamento interno escurecido. Nessa parte superior, um filete que funciona como DRL, depois acendo pra vocês verem. A grade característica dos modelos da marca, temos esse friso em aço escovado, assim como na parte superior. O logo já fica o ACC, porém isso é um item opcional, não vem de série. Na parte inferior, temos acabamento escurecido, mais uma vez um friso em aço escovado e nessa versão não temos farol de neblina. Aqui na parte de cima, temos linhas bem marcantes, a gente já percebe bem essas aí nas laterais. A roda Aro 16, pneu 205-60, tem um acabamento simples, basicão. Temos o badge da versão, com o Fortline, introvisor na cor do carro, com o repetidor de seta. Desse lado aqui do passageiro já traz a função tilt-down. A maçaneta também na cor do carro, porém não traz o botãozinho do QLS, porque a chave é canivete. Temos aqui acabamento escurecido na coluna B, na coluna C também. Ele já traz rack de teto, anteninha normal e a roda traseira, ponto positivo, já temos freio a disco. Característica dos SUVs, essas molduras nas caixas de rodas. E aqui atrás, gosto bastante desse design, principalmente por esse aerofólio em preto brilhante. Lanternas bem bonitas, com essas bordas aí escurecidas. Ela tem assinatura em LED, na parte de baixo temos a luz de seta e luz de ré. E essa faixa preta, muito legal, interligando uma na outra, dando o aspecto aí de que o carro é mais largo. Logo da marca, já temos câmera traseira. E no para-choque, sensor de estacionamento, mais uma vez aquele friso que está lá na frente, com essa iluminação refletiva e o difusor naquele preto básico. Vou mostrar para vocês o porta-malas, ponto muito positivo. Aqui o Nivus ganha de lavada do Pulse, são 415 litros. Acabamento padrão da categoria, tudo forradinho. Já temos ali o top tether, os bancos são bipartidos. Temos ganchinhos também, esse nicho lateral. E o step, vou mostrar para vocês, rodagem temporária até 80 km por hora. E traz também essa iluminação no cantinho. Na parte de cima, temos esse plástico cobrindo a maior parte dela, com já o triângulo aí guardadinho. Beleza! E temos também, ó, brake light, não sei se vocês estão conseguindo ver. Integrado aqui, ó, está bem escuro, né, galera? Mas já fica integrado aí no aerofólio. Deixa eu ver se eu fechei aqui o porta-malas. Agora sim. Bom, vamos aqui para frente, que essa unidade está com os diferenciais. Começando pelo acabamento, tudo em plástico. Essa parte aqui, num cinza diferente, mesma cor da maçaneta. Botão de travamento, onde apoiamos o braço material macial toque, porém em tecido. E os comandos dos vidros e retrovisores elétricos. Temos porta-objetos, porta-garrafas, saída de som normal. Não temos soleira. Pedaleiras também normais. E os bancos, apesar de ser em tecido, são bem bonitos. Com essas costuras na cor azul. Aqui no centro, uma padronagem diferente. E temos aqui os ajustes de altura e de profundidade. Fica devendo aquele plástico para cobrir esses trilhos aqui. E o interior, ele já traz esse volante dos novos modelos da Volks. Ele tem um acabamento em couro, detalhes em aço escovado com preto brilhante. Comandos do ACC e de volume. E aqui do painel, e para a gente passar as faixas. Já temos pedal shifts, mas isso também é o opcional, que está equipado nesse carro. A x-seta e limpador dos para-brisas com função intermitente. Temos aqui acendimento dos faróis. E a gente regula a altura do facho. Ele já traz acendimento automático. E aqui, para a gente fazer a regulagem da altura e de profundidade do volante. Como a chave é canivete, pessoal. Vou até mostrar para vocês a característica de outros modelos. Deixa eu girar aqui para a gente ver. Fechar a porta. Aproveitar e mostrar. Os vidros são todos um toque, certo? E agora sim, uma novidade. Na versão Comfort, ele está vindo com esse painel. É o mesmo painel que a gente encontra na versão de entrada do Volkswagen Taos. Ele é digital. Temos aqui desse lado combustível, do outro a temperatura. No centro, ele mostra a velocidade. E nessas telinhas aqui laterais, a gente pode colocar várias informações. Olha só. Temperatura de óleo. Consumo médio. Consumo dados do condutor. Nenhuma exibição também. E algumas configurações. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Dados de consumo. Só para a gente ver como é que fica. Configurações também. Você pode botar várias coisas. Velocidade média. Troca de marcha. Temperatura de óleo. Muito bacana. Bem completo. Vindo agora para a multimídia. Isso também é um item opcional. Volkswagen Play. 10 polegadas. Central muito legal. Gosto bastante dela. Ampla conectividade. Já traz Apple CarPlay. Android Auto. Nessa tela inicial, temos três janelas de rádio. Acesso rápido 2. E para você parear aí o seu smartphone. Colocando para o lado, ele mostra dados de viagem. Estado do veículo. Algumas notificações. E aqui é a loja de aplicativos da Volkswagen. Temos também botão dedicado à conexão telefônica. Você pode parear vários dispositivos. Temos Wi-Fi também. Botão de mídia. Para você conectar o USB. Bluetooth também. E aqui direto para você ir para a loja de aplicativos. Temos desse lado botão para a gente abrir o porta-malas. E aqui algumas configurações de tela, de áudio. Perfil de luzes. Sistema. A gente pode alterar algumas coisas também. Configurações do carro. Podemos desligar. Controle de estabilidade e tração. Painel de instrumentos. Podemos alterar. Informações de pneu. Muita coisa, galera. Mídia, apps e notificações. Central bem completa. Mais abaixo, saídas de ar. Já características de polo e de outros modelos. Nessa versão, temos um ar-condicionado manual. Aqueles botõezinhos também padrão. Aí da marca. Temos carregador por indução. Isso é uma novidade. Nessa linha 2022. Uma entradinha USB. Câmbio automático de seis velocidades. O famoso Tiptronic. Vou mostrar aí a imagem da câmera traseira. Câmera muito legal. Imagem muito nítida. Porém, conforme você vira o volante, essas linhas de guia aqui não acompanham o ângulo de viragem. Também temos o modo manual. A gente coloca para o lado e trocamos as marchas colocando para cima e para baixo. E através também dos Pedal Shifts. Temos uma tomadinha 12 volts. Aqui no centro, dois porta-copos. Alavanca de freio de mão. E o apoio de braço. No mesmo acabamento dos bancos. Vai para frente e para trás. E um espacinho razoável aqui no baú para guardar algumas coisas. Porta-luvas. Tem um tamanho generoso. É iluminado. Ponto positivo. Retrovisor normal. Não é eletrocrômico. Temos as iluminações individuais aqui da cabine. Porta-óculos. Forradinho. E espelho no parasol com iluminação desse lado também. Não temos PQP na maioria dos carros da Volks. Nem para o motorista. E questão de acabamento, meus amigos. É aquele ponto polêmico que muita gente comenta nos carros da marca. Fazendo uma comparação aqui com o Pulse. Eu achei melhor esse acabamento do Nivus. Aqui no console central está tudo bem amarradinho. Não dá aquela impressão de coisa frágil. Ao contrário do que eu vi no Pulse. Vou até deixar o card aqui para vocês assistirem o vídeo. Beleza? Vamos lá para trás agora. Para mostrar o espaço traseiro. O acabamento ele mantém. O mesmo lá da frente. Tudo em plástico duro. Aqui nessa parte já não é macio ao toque. Botãozinho do vidro. Maçaneta no mesmo estilo. E porta-cópios e porta-objetos. Porta-garrafas, melhor dizendo. Os bancos seguem o mesmo padrão. Achei bonito. Essa forração. Temos apoio de cabeça para todo mundo. Cinto de três pontos também para todo mundo. E o espaço agrada, pessoal. Fico aqui tranquilo. O banco está regulado para mim. Os 70. Ainda sobra bastante coisa para eu me mexer aqui. Ponto positivo. Saída de ar traseira. E entradinha USB aqui. Na parte de trás. Show de bola. O console central que ele é um pouquinho altinho. Então acaba atrapalhando aí um terceiro passageiro na fileira do meio. E também traz iluminação para o pessoal aqui atrás. Beleza? Vamos ver a motorização agora. Níveis de conforto de line. Veio equipado com motor 1.0 TSI Flex. De 128 cavalos e 20 quilos de torque. Vou deixar mais informações sobre performance na descrição do vídeo. Questão de acabamento. Temos essa tampa aqui. Já característica nos motores TSI. Agora ele fica devendo manta acústica. E também a haste. Que não é pantográfica. Mostrar para vocês algumas informações de consumo. Que por sinal é muito bom. Olha só. No etanol. Ele faz 7.6 na cidade. Na gasolina 10.7. Na estrada 9.6. E 13.3. Beleza? Mostrado motorização. Ao ligá-lo ele fica exatamente dessa forma. Com os LEDs funcionando como DRL. Acho muito bonito esse design do farol do Nivus. Agora eu vou acender toda a iluminação. Para vocês verem como fica. Deixa eu ligar aqui o farol baixo. Luz de alerta também. Agora sim pessoal. O DRL ele dá uma enfraquecida né. E na parte de cima funciona também a luz de seta. Realmente muito bonito. E farol baixo e alto. Tudo branquinho. Show de bola. Diferencial bacana. No retrovisor temos a luz de seta. E aqui atrás também. Uma disposição muito bonita. Olha só que show. Essa assinatura em LED. Que pega bastante aqui espaço na lateral. Luz de seta e a luz de ré. Bem pequenininha aqui na parte inferior. A luz de placa é amarelinha normal. Beleza? Bom comentar com vocês aí. A questão dos opcionais. Como eu falei. Essa unidade está equipada com pacote VW Play e Tec. Esse pacote custa R$ 4.630. Que adiciona o ACC né. Que eu mostrei aqui para vocês. Na frente. Adiciona também frenagem de emergência. O carregador por indução. A multimídia VW Play. E os pedal shifts no volante. E além desse opcional. Como agora o Nivus Comfort Line está vindo sem multimídia. Você tem também o som Composition Touch. Que acrescenta mais R$ 1.850. VW Nivus Comfort Line ou Fiat Pulse Impetus. E aí meus amigos. Comentem aqui embaixo do vídeo. Quero saber a opinião de vocês. Porque realmente vou ser sincero. Eu fiquei em dúvida pessoal. O acabamento do Nivus. Eu achei muito melhor. Do que o Fiat Pulse. Ambos tem pontos positivos e negativos. Quero saber a opção de vocês. Vamos debater. Deixem aí nos comentários. Se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Deixem o like. E... Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.